Reconhecer organizações de Santa Catarina que promovem a transparência nas relações institucionais, o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Esse é o objetivo da Certificação de Responsabilidade Social, uma premiação promovida pela Assembleia Legislativa com o apoio de outras 10 instituições. A cerimônia de entrega dos certificados e troféus será realizada na sede do Parlamento Catarinense. Legenda Adriana Zanotto